E direto dessa viagem à África do Sul, Lula participou do programa semanal Conversa com o Presidente. Na entrevista ao jornalista Marcos Uchoa, o presidente defendeu a entrada da Argentina no BRICS. Confira os melhores momentos na reportagem de Carlos Molinari. O jornalista Marcos Uchoa entrevistou o presidente Lula, que está na África do Sul participando da cúpula dos BRICS. Na pauta do bate-papo, política internacional, a começar pelo potencial de crescimento dos países africanos. Aqui tem tudo por fazer. Aqui precisa de rua, de estrada, de água, de energia elétrica, de tudo precisa aqui. Então é importante saber que o mundo e os empresários em algum momento vão se voltar para cá. É preciso que o mundo rico compreenda a necessidade de a gente garantir aos países mais pobres de ter oportunidade que ainda não tiveram. Lula defendeu o aumento do número de países no restrito Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então é preciso que a gente convença a Rússia e a China que Brasil, a África do Sul e a Índia possam entrar. O presidente insistiu na criação de um novo padrão para as relações comerciais internacionais que substituam o dólar. Olha, por que eu faço negócio com a China? Eu preciso de ter dólar para fazer negócio com a China. O Brasil e a China têm tamanho suficiente para fazer negócio nas suas moedas ou em uma outra unidade. A gente quer criar um banco muito forte, que seja maior do que o FMI, mas que tem outro critério de emprestar dinheiro para os países. Não de sufocar, mas de emprestar a perspectiva de que o país vai criar condições de investir o dinheiro, se desenvolver e pagar, sem que o pagamento atrofie. E defendeu a entrada dos hermanos no bloco onde hoje há somente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eu defendo que é muito importante a Argentina estar nos britos e até porque tem uma coisa muito importante. O Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil. Eu acho que os BRICS têm essa simbologia. Não é a simbologia da rivalidade, mas é a simbologia de criar um organismo novo, forte. O Conversa com o Presidente é feito toda terça-feira no canal GOV e o conteúdo fica disponível na Rede Nacional de Rádio e também no YouTube. Um beijo no coração de todo o povo brasileiro.